Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar pra ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira, você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra. Bom dia, hoje, são 28 de fevereiro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o décimo vídeo, número 10, da série sobre o livro cristão, que aqui está. Curso Apologético em Defesa da Fé. Esse livro foi escrito pelo pastor Paulo Sérgio, formado em Teologia e História. Ele é pastor titular da Igreja Bíblica Betel, localizada em Guarulhos, no estado de São Paulo. Vamos aqui a mais uma passagem do livro do Paulo Sérgio. Cristãos dizem que Apologética é a defesa racional da fé cristã. Essa afirmação é ingênua, porque é impossível defender racionalmente fé religiosa, seja ela qual for. Fé religiosa é mera crendice. Mera crendice. Então vamos lá. Mais uma passagem aqui, mais uma passagem no livro do pastor Paulo Sérgio. Na página 395, ele pergunta assim, por que morremos? Você aí que está assistindo a esse vídeo, você sabe me dizer por que você morre? Por que eu, Eustáquio, também vou morrer algum dia? Você sabe por que? Eis a pergunta aqui do pastor. Por que morremos? A explicação dele aqui, bíblica, é mais uma vez aí, muito engraçada, porque é a explicação dos cristãos, completamente errónea. E o interessante aqui, é que o pastor, mais uma vez, ele entra em contradição com o que ele afirma em outra página. Vou explicar isso aqui. Muito bem, então a pergunta é, por que morremos? Você verá daqui a pouco as explicações do pastor Paulo Sérgio. Eu respondo a essa pergunta de uma forma bem simples. A pergunta é, por que morremos? A resposta é muito fácil. Morremos porque somos seres vivos. O homem é um ser vivo, morre. O gato é um ser vivo, morre. O cachorro é um ser vivo, morre. Uma planta qualquer é um ser vivo, morre. Então, seres vivos morrem. A resposta é simples. O resto é pura candice humana. Então, morremos porque somos seres vivos. Então, vamos lá. Veja bem uma coisa aqui. Primeiramente, vou aqui, depois eu falo sobre a contradição do pastor aqui. Vamos logo aqui, a página 395. Ele diz assim, sobre a pergunta, por que morremos? Abre aspas, diz ele. No princípio, por tudo criado por Deus ser muito bom, seu desejo para os seres criados era que usufruíssem de um estado de alegria permanente. Longe da maldição da morte, que afetou a raça humana por ocasião da queda de Adão e Eva. Ele está dizendo aqui que a morte, o ser humano, o homem, macho e fêmea morrem hoje por causa do comportamento de Adão e Eva lá na lenda de Gênesis. Já mostrei esse absurdo aí. Ele diz que a morte apareceu no mundo do sofrimento por causa do comportamento de dois miseráveis, Adão e Eva, lá na lenda do Jardim do Éden, no livro de Gênesis. Aí ele continua, por ocasião da desobediência de Adão e Eva, veja que ignorância. Por ocasião da desobediência de Adão e Eva, toda a natureza foi consequentemente atingida por ser o meio onde o homem vive e atua. Assim a morte passou a ser uma consequência natural para toda a humanidade. Então o pastor está dizendo aqui uma ignorância sem fim, que faz parte da doutrina cristã. Ele está dizendo que por causa do comportamento de Adão e Eva lá na lenda de Gênesis, no Jardim do Éden, por causa do comportamento desses dois, Adão e Eva, a humanidade hoje peca, a humanidade hoje sofre as consequências do comportamento daqueles dois idiotas. Veja a ignorância da doutrina cristã, explicando que o homem morre hoje por causa do comportamento de dois miseráveis, Adão e Eva, que são dois personagens fictícios, até o Papa Francisco sabe disso, que a lenda de Gênesis, o texto de Gênesis, Jardim do Éden, Adão e Eva, tudo aquilo é criação de um escritor hebreu. Então o pastor aqui está dizendo que o homem morre hoje, que o homem sofre hoje, por causa do comportamento de dois personagens que nunca existiram. Por causa do comportamento de dois personagens que foram criados por um escritor bobo hebreu. Então essa é a explicação do pastor para dizer que a morte existe hoje, o ser humano morre, por causa do comportamento de dois idiotas no Jardim do Éden. Isso é uma ignorância sem fim. É uma ignorância sem fim. Agora veja aqui, como a contradição do pastor, na página 395, quando ele explica por que morremos, e o que ele escreve aqui na página 389. Veja a contradição dele própria. Vamos lá. Ele diz, na página 395, que o homem e a mulher hoje morrem, morrem e sofrem por causa do comportamento de Adão e Eva. É o que ele explica aqui. Você entendeu aí? Veja, vou explicar você aqui para você entender a contradição dele. Na página 395, ele está dizendo que hoje o homem e a mulher morrem, passam pela morte e passam pelo sofrimento por causa do comportamento de Adão e Eva na lenda do Jardim do Éden. Entendeu? Veja bem. Você quer que eu repita para você entender? Vou repetir, eu vou repetir. O pastor está dizendo na página 395, que hoje o homem e a mulher morrem e sofrem por causa do comportamento de Adão e Eva lá na lenda do Jardim do Éden. Certinho? Muito bem. Grave aí. Agora vamos aqui para a página 389. Na página 389, falando sobre isso aí, sobre maldição hereditária, o pastor diz que é um absurdo, na página 389. Veja aqui, ele diz que é um absurdo atribuir a outros as causas de nossos pecados e falhas. Quando a Bíblia nos aponta como os grandes responsáveis por nossos atos, quando a Bíblia nos aponta como os grandes responsáveis por nossos atos, Ezequiel 18, 20. Você entendeu aí a contradição do pastor? Na página 389, o pastor, ele está dizendo aqui que é um absurdo atribuir a outros, a outras pessoas, as causas de nossos pecados e falhas. Quando a Bíblia nos aponta como os grandes responsáveis por nossos atos, Ezequiel 18, 20. Você entendeu aí? Na página 389, o pastor aqui entra em contradição com a página 395. Na página 395, ele diz que o homem e a mulher sofrem hoje e morrem por causa do comportamento de Adão e Eva, a morte e o sofrimento. Já na outra página lá, ele diz que é um absurdo atribuir a outras pessoas as causas de nossos pecados. Viu aí? Ora, se ele diz que é um absurdo atribuir a outras pessoas as causas de nossos pecados e falhas, morte, sofrimento, etc. Então, ele não pode dizer que nós estamos sofrendo hoje por causa do comportamento de Adão e Eva. Na primeira página, ele diz que ninguém pode sofrer nada em relação ao comportamento de outras pessoas. Você entendeu? Já ele diz depois que nós estamos pagando pelo comportamento de outras pessoas. Então, ele diz, é um absurdo alguém pagar, sofrer pelo comportamento de outras pessoas. Aí, aqui ele diz, é normal a gente pagar pelo comportamento de outras pessoas. Entendeu? Ele está dizendo que o homem e a mulher hoje morrem por causa do comportamento de Adão e Eva. Por causa do comportamento de Adão e Eva, diz ele, a morte e o sofrimento apareceram no mundo. Que ignorância, gente! Isso aí é a doutrina cristã. Então, ele entrou em contradição aí e ele afirmou mais uma inocência, dizendo que hoje nós morremos por causa do comportamento de dois idiotas, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. É aquela velha conversa que eu falo aqui, não é? A maluquice de punir os filhos por causa da ação praticada por seus pais. E isso aí é a tônica dessa doutrina cristã. Completamente sem juízo. Então, a resposta é simples. Por que morremos? Por que o homem morre? Por que a mulher morre? Nada a ver com o comportamento de dois personagens lendários, Adão e Eva. Nada a ver com isso. O homem e a mulher morrem porque são seres vivos. Assim também os animais irracionais. Um cachorro morre porque é um ser vivo. Um gato morre porque é um ser vivo. As plantinhas morrem porque são seres vivos. Então, morremos simplesmente porque temos vida. Só isso e nada mais. Veja a ignorância da doutrina cristã. Quando ela diz que o homem e a mulher morrem hoje por causa do comportamento de Adão e Eva. Por causa do comportamento de Adão e Eva. Que nós morremos hoje por isso. Veja a ignorância. E os animais irracionais? Que não pecaram. Por que eles também morrem? Por que os animais botem na cabeça? Raciocine. Por que os animais irracionais morrem? A morte? Nessa doutrina cristã completamente doentia? Se a morte do homem e da mulher hoje, o sofrimento, a morte do homem e da mulher é uma consequência da ação de Adão e Eva. É consequência do pecado de Adão e Eva. Então, só o homem e a mulher morreriam. Os animais irracionais seriam eternos. Eles não morreriam. Você entendeu? Você tem um cérebro em sua cabeça para você raciocinar. Lamentavelmente, a quase totalidade da população mundial usa o cérebro apenas para separar as orelhas. Mas não. A função do cérebro não é separar as orelhas. Entendeu? Não é separar as orelhas. É pensar. Você raciocinar. Então, vamos aqui pegar a doutrina cristã aqui, bastante infantil, ingênua. Ela diz que o homem e a mulher hoje, como sempre, o homem e a mulher morrem por causa do pecado cometido por Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Então, se isso, vamos pegar aqui, essa ilusão cristã. Se essa ilusão cristã é propagada pelas igrejas, então é bom você raciocinar. Se o homem e a mulher hoje morrem por causa do pecado de Adão e Eva, então os animais irracionais que não pecam seriam hoje eternos. Eles não morreriam. Um gato não morreria. Um cachorro não morreria, porque não pecam. Gato, cachorro, papagaio, não pecam. Então, eles seriam eternos. Eles não morreriam. Porque a morte para os cristãos é consequência do pecado praticado por Adão e Eva. Se essa maluquice cristã, você vê que ela não resiste a nada. Ora, se Adão e Eva pecaram e transmitiram a morte para o homem e a mulher, então essa morte não deveria ser estendida aos animais irracionais. Porque eles não pecam. O gato não peca, o cachorro não peca, o cavalo não peca, o muriçoca não peca, o mosquito da dengue não peca. E todos morrem. Todos morrem. Então, você vê que a morte não é uma coisa exclusiva do homem. Não é só o homem e a mulher que morrem, não. Todos os seres vivos morrem. Entendeu? Portanto, aí, mais um vídeo. E muito obrigado. E muito obrigado. Obrigado.